Oi gente, mais um super vídeo, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. O nosso tema de hoje é uma pessoa te deseja e vai te fazer um convite especial. Vou revelar as letras do nome, sobrenome ou do apelido. Pessoal, participe das nossas promoções, onde eu, o Cigano Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado. Resposta a essa via gravação de áudio ou gravação de vídeo, ok? Não se esqueça também de que nós fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Bom, quero lembrar vocês também agora que temos o nosso site aí, tá? CiganoIgor.com.br. Lá tem dicas de banho, dicas de simpatia, dicas de orações, tá? Tudo isso você encontra no site. Vale muito a pena você ir lá, dar uma conferida. CiganoIgor.com.br. Lá você consegue também marcar consultas, tá? E também, ele está escrito na descrição do vídeo aí, tá? Então não perca tempo, tem simpatias lá maravilhosas, que garanto que se você fizer, você vai ter seu resultado, tá? Bom, uma pessoa te deseja e vai fazer um convite especial, tá? Vou revelar pra vocês as iniciais do nome e sobrenome do apelido. Primeira opção é o cristal verde. Segunda opção é o cristal roxo. Terceira opção é o cristal vermelho. Pra quem não conseguiu fazer a escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar tão extenso. A energia da mesa hoje é da pombogira cigana, tá? Então, coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia da pombogira cigana na sua vida. Vamos pra você que escolheu o cristal da cor verde. Vamos ver quem é esse homem ou quem é essa mulher que te deseja e que vai te fazer um convite especial. Mentaliza aí, por favor. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, ative o sininho. Vamos lá, pra você que escolheu o cristal da cor verde. Falo pra você, essa pessoa que te deseja, essa pessoa que está querendo, tá? Te fazer um convite especial, essa pessoa acredita que você também tem algum tipo de interesse nele ou nela, tá? Essa pessoa aqui acredita muito na possibilidade de vocês terem alguma coisa. E esse ser humano não vai desistir. É uma pessoa que acredita que você ainda está no caminho dele ou dela. Ou seja, por essa forma que saiu aqui, é alguém que você já conhece, tá? Já teve alguma coisa ou não, ou tem uma amizade. Essa pessoa aqui não vai desistir de você. Vai superar qualquer tipo de obstáculo pra poder chegar próximo a você. Muitos de vocês realmente já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa, tá? Seja qual for o relacionamento. Tem gente aqui que já teve família, tem gente aqui que já teve um namorinho, algum namorado, alguma namorada do passado, ou até mesmo só ficou. Mas algum tipo de relacionamento você teve com essa pessoa, e essa pessoa não vai desistir de você. Por quê? Porque a pessoa acredita que vocês podem ser felizes, tá? Por isso essa pessoa vai vir até você demonstrando desejo e vai te fazer um convite. Eu vejo essa pessoa aqui hoje, vibrando uma energia de conquistar você. De mostrar pra você que pode sim te dar valor. Essa pessoa vai voltar a fazer amizade com você, ou já tem amizade com você, e vai assim, aos poucos, demonstrando o que deseja, tá? Essa pessoa acredita que você pode sim ser feliz ao lado dele. Aqui, o desejo dessa pessoa é ter um relacionamento com você. Seja ele qual for o tipo de relacionamento, cada caso é um caso, são várias pessoas. Mas essa pessoa vem te fazendo um convite pra mudar as coisas entre vocês. Então o que acontece aqui? Muitos de vocês podem ter tido um relacionamento com essa pessoa, ou essa pessoa te fez alguma coisa, ou vocês não chegaram a ter esse relacionamento, ficaram, mas não deram continuidade. Vocês estavam conhecendo alguém, ficou, é uma ficada de amigos, aquelas coisas, né? Só que aqui haverá uma grande virada nessa situação. O que é grande virada? Eu vejo você se interessando por essa pessoa nesse momento. Então com isso, a situação de vocês aqui fala que vai sim andar. Entendeu? Eu vejo você se envolvendo realmente com essa pessoa, e aceitando esse convite à maioria das pessoas, né? Essa pessoa tá tomando coragem pra tomar iniciativa e te fazer esse convite. E vejo ótima fluidez. Eu vejo como se você fosse corresponder a esse convite dessa pessoa. E isso vai te fazer um bem danado também. Por quê? Você vai se sentir importante, você vai se sentir desejado, desejado. Essa pessoa vem demonstrando seus valores, demonstrando que você é especial. Essa pessoa vai te colocar nas alturas. E isso vai te fazer muito bem. Eu vejo você realmente conseguindo ficar feliz da forma que essa pessoa vai te tratar. Falo pra você, pra algumas pessoas é alguém mais jovem que você, na idade ou no pensamento. Quando eu falo pensamento, é alguém que tem espírito brincalhão, é alguém que parece uma criança, né? Mas é uma pessoa de coração bom. Entendeu? E essa pessoa chega também com o desejo de trazer uma estrutura pra você, de trazer uma estabilidade, de te ajudar. Te ajudar a vencer alguma dificuldade que está passando. Te ajudar até financeiramente pra algumas pessoas. É alguém que chega equilibrada, ou equilibrada, que vai ser um ponto de apoio pra você também. Mas vem porque gosta de você. Não é pra te comprar não, tá, gente? Essa pessoa aqui é uma pessoa estabilizada, ou uma pessoa trabalhadora, mas que vai te ajudar bastante. Alguma de vocês, ou alguns de vocês, até brigaram já com essa pessoa. Entendeu? Só que essa pessoa aqui vem demonstrando pra você que não guarda mágoa, que tem desejos, que gosta de você, e veja essa aproximação acontecendo. Algo benéfico vai ser feito pra vocês, tá? Desculpa aí, pessoal. Mas eu vejo que essa pessoa te deseja e vem um convite muito bom pra você. Tem gente aqui que vai receber convite de viagem, de passeios, tá? Ou até mesmo pra ir com alguma festa com essa pessoa. A espiritualidade fala pra você o seguinte, se você quer mudar a sua vida amorosa aí, você quer vencer uma oportunidade, vale a pena você arriscar que vai fazer pra você um bem enganado. Por quê? Você vai se sentir mais empoderada, empoderado. Você vai sair de alguma tristeza aceitando esse convite. De alguma forma, você vai ser ajudada pela espiritualidade. E a espiritualidade tá mandando esse convite pra você. Se você vai dar continuidade, vai ficar ou não com essa pessoa, não importa. Aí a decisão é sua. Mas o convite vai trazer uma alegria de alguma forma, tá? Vem pra trazer uma resposta pra você de alguma pergunta que você fez à espiritualidade. A espiritualidade fala que sabe tudo o que você quer, tudo o que você deseja. E esse convite vem em forma de resposta. Vou revelar pra vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Independente se a letra da pessoa sair aqui ou não, não quer dizer que a tiragem não seja pra você. Apenas é uma tiragem pra várias pessoas, tá, gente? Vou revelar a letra das iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido. Você adapte a sua realidade aí. Eu sou o cigano Igor, tá? Vamos lá. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. letra do nome, a letra B. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que te deseja e vai te fazer um convite. Eita, coisa boa, hein, pessoal? Coloque três vezes o número sete a palavra ativar. Peça a pombogira cigana tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você acredita que é o melhor pra você. Peça com fé, agradeça com fé que você vai ter, sim, as suas conquistas. E eu acredito na pombogira cigana, em você. Pessoal, participe das nossas promoções aonde eu, o cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado, tá, pessoal? Resposta a essa via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa. O meu site já está no ar, tá, gente? ciganoigo.com.br Lá você encontra dicas de banho, orações, simpatias maravilhosas, testadas e aprovadas. Está na descrição do vídeo ciganoigo.com.br Você do Cristal Roxo coloque três vezes o número sete nos comentários a palavra ativar. ativa a energia da pombogira cigana na sua vida. Uma pessoa te deseja vai fazer um convite especial pra você. Vou revelar pra você as iniciais do nome, do... iniciais do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Traz pra cá a sua energia. Cristal da cor roxa. Então, pessoal, começamos aqui com oito de ouros. Oito de ouros fala pra gente de um recomeço. Ou seja, você também já conhece essa pessoa. Não é um novo amor, tá? Pode ser uma pessoa... Não é uma pessoa nova que vai entrar na sua vida. É alguém que você já conhece, tá? Pode ser alguém que você estava conhecendo ou alguém que você já teve relacionamento. Adapte a sua situação. Não é uma pessoa que você vai conhecer, tá? Esse convite vem de alguém que você já conhece. Aqui fala que é uma pessoa que está nos seus caminhos. Essa pessoa está prestes a retornar na sua vida. Eu vejo essa pessoa se dedicando a isso. E vejo o momento de você dar início a algo que você estava planejando com alguém. Então, realmente você estava conhecendo alguém ou você já teve esse relacionamento e você fazia planos com essa pessoa. Essa pessoa pode estar casada com alguém com algumas pessoas. Casada ou casado. Aqui ou vocês vão iniciar um relacionamento com essa pessoa estando casada ou casada ou já estão nesse triângulo nesse quarteto. Aqui fala que isso vai se resolver a tendência dessa pessoa ficar com você. Pra quem sabe que essa pessoa não está mais com ninguém essa pessoa já está solteira ou solteira e vejo você iniciando alguma coisa com essa pessoa muito porque essa pessoa está se separando ou já se separou de alguém e isso é pra quem não sabe que essa pessoa é casada ou você tem certeza que essa pessoa está separada ou separada. Fato é que essa pessoa escolheu você ou vai escolher você. Vai te fazer um convite essa pessoa tem sentimentos por você veja essa pessoa demonstrando isso e querendo seguir um relacionamento amoroso com você. Pra muitos de vocês essa pessoa vai querer te levar a sério vai querer ficar com você sério. Ah cigano mas ela está casada ele está casado essa pessoa se separa pra ficar com você. Aqui não é palavras bonitas não é o que vai acontecer tá? Então o que está sendo falado aqui se você está no triângulo amoroso com a teto com a teto a tendência é essa pessoa escolher você essa pessoa vai te fazer um convite especial tá? E vai valer a pena. Pra você que não está num triângulo com a teto esquece isso mas essa pessoa vem demonstrando sentimento por você e vocês vão ter um relacionamento saudável tá? Se a pessoa vai fazer algum tipo de escolha pra ficar ao seu lado. O cinco de copas fala pra gente que essa pessoa está se separando ou acabou de se separar por isso que vai te fazer um convite não é uma pessoa safada ou safado essa pessoa tomou uma decisão ou vai tomar uma decisão na vida dele ou dela por isso que vem te fazendo um convite vem te demonstrando desejo tá? Essa pessoa aí vai vir pros seus caminhos livre ok? E vejo essa pessoa buscando você pra se lamentar pra falar alguma coisa e daí acontecendo esse envolvimento pra algumas pessoas pode ser até uma amizade que você tem com alguém que essa pessoa vem se lamentar pra você e acaba gostando de você pra outras pessoas realmente a pessoa se separou pra ficar com você fato é vem notícias vem uma renovação na sua vida vem notícia fresquinha na sua vida amorosa olha que coisa gostosa já coloca três vezes o número sete aí a palavra ativar ativa a energia da pombogira cigana na sua vida tá? aqui gente sua vida amorosa vai andar e vai andar muito bem chega de relacionamento desigual agora chega alguém nos seus caminhos mostrando atração física mostrando o seu poder de sedução mostrando que vocês tem química essa pessoa vem te trazendo prosperidade amorosa vem te trazendo equilíbrio vem demonstrando seu valor vejo você conseguindo um desejo seu de ter uma movimentação na vida amorosa esse desejo que você tem de ser feliz no amor a espiritualidade colocando em prática demonstrando pra você que você vai ser feliz no amor tá? vem aí oportunidade aqui fala que você vai ter a concretização de um sonho na sua vida amorosa tá? e vejo possibilidade total total dessa pessoa te procurar logo aqui eu falo pra você novo começo na sua vida amorosa chegando começo que vai te trazer benefício vai te trazer felicidade vai te trazer prosperidade aqui gente você não vai mendigar mais amor de ninguém felicidade se aproxima de você de uma forma rápida e de uma forma duradoura de uma forma que vem trazendo mudanças na sua vida porque mudanças muitos de vocês não tinham sorte no amor e agora a espiritualidade trazendo essa mudança essa oportunidade nova nos seus caminhos aqui só fala pra você abrir os olhos pra você não se arrepender de não aproveitar o que está sendo ofertado pra você pra você não chorar depois pelo leite derramado você saindo do seu tédio você tendo essa grande mudança e muitos de vocês desapegando de algum tipo de energia do passado que te fazia mal você conseguindo ficar feliz você conseguindo levar a sua vida adiante de uma forma mais duradoura de uma forma mais estabilizada a Pombogira Cigana fala que vem felicidade na sua vida amorosa através dessa pessoa que te deseja e que vai te fazer um convite especial vou revelar pra vocês iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa mas antes disso coloque três vezes o número sete nos comentários a palavra ativar ative a energia da Pombogira Cigana na sua vida tá pessoal vamos lá a primeira letra é do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa letra W segunda letra é o F terceira letra é o X quarta letra quinta letra D e a sexta letra a letra J do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vai te fazer feliz que vai te fazer um convite especial lembrando mesmo que a letra não tenha saído não quer dizer que a tiragem não seja pra você tá gente são muitas pessoas então não tem como combinar com todo mundo as letras lógico não coloque obstáculo na mensagem da espiritualidade pra sua vida tá bom quero lembrar vocês da nossa promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado resposta via gravação de áudio e gravação de vídeo tá pessoal fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá bom e agora temos aí o nosso site no ar ciganoygor.com.br lá você encontra dicas de banho dicas de simpatia dicas de orações gente funciona muito as simpatias também que estão lá funciona muito as orações tá é só você ter fé fazer direitinho o que tá escrito lá e você vai ter resposta pra sua situação o endereço do site é ciganoygor.com.br tá na descrição do vídeo aí tá gente só entrar e clicar aí pessoal pra você que escolheu o cristal da cor vermelha uma pessoa te deseja vai te fazer um convite especial vou revelar vou revelar as letras do nome sobre o nome do apelido dessa pessoa e o que essa pessoa deseja por você tá vamos lá cristal da cor vermelha vamos dar continuidade da nossa tiragem dois de espadas cristal da cor vermelha dois de espadas posso falar pra você que essa pessoa vai te convidar porque tá com medo que você siga sua vida com alguém tá por isso que essa pessoa vai agir com rapidez pra poder te fazer esse convite alguém que tem medo que você siga sua vida ou seja essa pessoa não quer perder a oportunidade essa pessoa é está com muita confiança que agora é o momento de vocês então por medo que você siga sua vida esse ser humano vai te fazer esse convite vai demonstrar que deseja você o oito de copas falar pra gente que é alguém que se afastou de você é alguém que você estava conhecendo alguém que você já namorou já ficou algum tipo de relacionamento você tinha com essa pessoa e essa pessoa te virou as costas naquele momento mas virou as costas sentindo alguma coisa por você e agora esse ser humano vai se movimentar tentando ter um novo ciclo com você tentando renovar as coisas tá por quê? porque essa pessoa quer seguir adiante com você essa pessoa acordou essa pessoa hoje sabe o que quer e o que deseja e essa pessoa quer deixar o passado pra trás quer deixar as diferenças as brigas os impasses pra trás essa pessoa quer esquecer tudo quer renovar tudo com você por quê? muito muitos de vocês essa pessoa se afastou de você e quebrou a cara e agora essa pessoa volta querendo consertar as coisas querendo buscar uma estabilidade querendo buscar a felicidade muitos de vocês essa pessoa tentou ter um relacionamento depois de você aí não deu certo entendeu? e agora volta arrependido ou arrependida e vai demonstrar isso pra você vai até pedir perdão em algumas das situações mas vejo que é uma nova oportunidade que você vai ter de realizar o seu desejo de estar com essa pessoa a manifestação que você fez com as energias que você fez estão trazendo essa pessoa pra você teve gente aqui que fez trabalho espiritual simpatia funcionou está funcionando essa pessoa vai se aproximar de você querendo um relacionamento sério querendo muitos dessas pessoas te pedindo até perdão eu vejo aí momentos de riqueza afetiva na sua vida equilíbrio preste bem atenção haverá uma resolução na sua vida amorosa onde essa pessoa vem pra você e vem te fazendo um convite especial pra sair vem te trazendo alegria vem chegando devagar vem querendo realmente conquistar você essa pessoa vem demonstrando desejo e vem revelando pra você que você estava certa ou certo em alguma situação que você falava pra ele ou pra ela você vai se sentir muito especial quando essa pessoa se aproximar porque você vai ter o seu ego lá no alto entendeu você vai ter a certeza que você é especial pra espiritualidade e isso vai mexer demais com você já coloca três vezes número sete aí a palavra ativar ativa a energia da pombogira cigana na sua vida a espiritualidade trazendo pra você algum tipo de mensagem dessa pessoa demonstrando desejo demonstrando esse convite pra você e trazendo essa transformação vai ser uma realização pessoal que você vai ter aqui fala de uma grande vitória pode ser alguém que você estava conhecendo alguém que você ficou ou alguém que você namorou ou alguém que você morou junto ou alguém que você foi casado ou casada todas essas situações entram nessa situação aqui três de ouro falando o que de desejo de comunicação de renovação de uma vitória que você vai ter aí a hora de sentar e conversar estabilidade alegria abundância sucesso você tendo a felicidade que você merece a espiritualidade olhando pra você trazendo pra você solução dos seus problemas trazendo abundância prosperidade início início de relacionamento início de estabilidade depois de uma conversa verdadeira aonde você vai ter a a consciência que você quer recomeçar porque a pessoa vai agir com verdade com você a verdade vai vir a luz vai vir a certeza vai vir o bom senso e o equilíbrio você vai vai ter da espiritualidade é clareza que é o que você quer porque vai ser uma conversa tão bonita tão honesta honesta que vai trazer pra você a certeza de tudo aquilo que você quer você vai se sentir importante pra espiritualidade porque você vai saber que você foi ouvida ou ouvido entendeu ouvido é ótimo né gente você vai ter certeza que você foi escutado pela espiritualidade ou escutada pronto ficou melhor ouvido ai meu Deus desculpa gente é que eu tô passando por eu perdi a minha mãe então eu tô muito abalado entendeu aí eu tô meio fora de mim vamos lá vou revelar pra vocês as iniciais do nome do sobrenome eu dou apelido dessa pessoa antes de mais nada gente participe do nosso site das promoções primeira letra letra N segunda letra letra Z terceira letra letra T quarta letra letra O quinta letra letra R sexta letra letra H do nome sobrenome do apelido dessa pessoa que vá que te deseje vai te fazer um convite especial gente acredite em Deus acredite na espiritualidade você vai ter tudo isso que eu falei tá bom coloque três vezes o número sete nos comentários e a palavra ativar gratidão a todos